A tensão entre os Estados Unidos e o Irã está no centro das atenções do mundo inteiro. Por aqui não é diferente. O conflito é um dos temas mais discutidos tanto nas rodas de rua como nas redes sociais. Muita gente tem medo que isso possa ser o estopim da terceira guerra mundial. Agora, será que existe mesmo esse risco? Como essa briga afeta os brasileiros? E como tudo isso começou, nós fomos atrás de explicações para a origem e possíveis reflexos dessa crise e as respostas você confere agora, na reportagem de Elayne Cortez. De um lado, uma grande potência. De outro, um país rico em petróleo. Quando estourou a segunda guerra mundial e o consumo de petróleo cresceu muito fortemente, o país fora dos Estados Unidos, que até então era o maior produtor de petróleo do mundo e continuou assim por muitos anos, era justamente o Irã. Todos os óleos do planeta se voltam para o Golfo Pérsico. É desta região que saem mais de 20% de todo o petróleo consumidos no mundo diariamente. E por que, afinal, o petróleo é tão importante? Porque ele está além das bombas de combustível. Tem petróleo nos cosméticos, nos produtos de limpeza, no asfalto, na borracha, nos tecidos, nos remédios e, acredite, até na comida. Então, é só imaginar o que tem de plástico no nosso dia a dia. E, portanto, se o petróleo sobe por causa de uma crise como essa, tudo que vai plástico vai subir também. Portanto, tem impacto na nossa vida direta. Por isso, logo que os novos conflitos entre Estados Unidos e Irã repercutiram, o preço desse recurso natural valioso saltou para a maior alta dos últimos oito meses. Minutos. Bastou aparecer a notícia de que os americanos tinham matado esse general iraniano, o medo de uma guerra naquela região onde é tão importante para abastecer o mundo de petróleo, o preço já subiu 4% em alguns minutos. Pelas ruas, o assunto se espalhou. O que é que o Brasil tem a ver com essa guerra toda, com essa briga toda? A gente tem que acompanhar porque nós vamos ser afetados. Mesmo que nós não estejamos tão longe, muita gente nem sabe onde fica, mas a gente tem que acompanhar porque o Brasil vai ser afetado indiretamente pela economia. Muitos brasileiros ainda não entenderam o que está acontecendo. Estou vendo, mas não estou entendendo. Sobre o confronto que está tendo, não tenho muita informação, de conhecimento, na verdade. Muita gente se pergunta... Bom, mas afinal, quem começou tudo isso? Estados Unidos ou Irã? O coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios em Oriente Médio explica que, para entender o conflito que ocupa o noticiário global nos últimos dias, precisamos voltar ao tempo. O ressentimento da população iraniana contra os americanos começa por causa de um golpe de Estado orquestrado pela CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, quando Mohamed Mossadegh, primeiro-ministro eleito democraticamente no Irã, foi derrubado do poder. Os britânicos pediram a ajuda dos americanos, que prepararam um golpe de Estado que levou à derrubada desse primeiro-ministro. Por isso que eu falei já, lá desde 1953, os iranianos têm esse ressentimento contra os americanos, dessa interferência tão direta na política deles. Reza Parlé, forte aliado do governo americano, foi quem assumiu o poder. Ele queria transformar o Irã numa potência. Neste momento, a oposição que era política passou a ser também religiosa e a escalada de conflitos só aumentou. Protestos se espalharam pelo país, o exército não conteve a população e o rei fugiu. O Irã passou a ter um religioso anti-ocidental no poder. O Ayatollah, ou seja, esse líder religioso, Khomeini, que era um dos principais críticos do Parleve, ele consegue reunir muitos apoiadores e dá um golpe, toma o poder e transforma o Irã nessa república islâmica do Irã que a gente conhece hoje. 1979. A Revolução Islâmica é um marco na sucessão de ataques entre os dois países que há 40 anos vivem em pé de guerra. A Revolução Islâmica não foi uma ameaça só para os Estados Unidos, foi uma ameaça também para todas as monarquias, todos os reis do Golfo Pérsico. Então, todos esses se juntaram e apoiaram o ditador Saddam Hussein do Iraque a começar uma guerra contra o Irã em 1980. Um grupo de estudantes muçulmanos invade a Embaixada dos Estados Unidos na capital do Irã e faz diplomatas americanos reféns por 444 dias. Em reação, o governo americano estrangula a economia iraniana. 1980. Estados Unidos rompem definitivamente as relações diplomáticas com o Irã. O petróleo iraniano, durante muito tempo, foi comprado pelos americanos. O fornecedor agora é o rival. A primeira resposta do governo americano é não importar mais petróleo do Irã. O segundo foi todo esse dinheiro que o Irã ganhou com a exportação de petróleo, eles deixavam nos bancos americanos. Nós estamos falando hoje de algumas dezenas de bilhões de dólares. Então, a reação do governo foi o quê? Prender esse dinheiro. O Irã não pode mais sacar esse dinheiro. 1981. Os reféns são libertados. Saddam Hussein, apoiado pelos aliados dos Estados Unidos, mantém a guerra entre Iraque e Irã. Até 1988. Um navio de guerra americano capta uma aeronave decolando do Irã. O computador entende que era um jato militar e dispara um míssil que derruba o Airbus. Mas aquele avião era civil. 290 pessoas morreram, entre elas, 65 crianças. Isso foi, assim, realmente algo muito grave para os iranianos. Então, algo que já vinha ruim, só piorou nessa época. 2002. Os Estados Unidos prometem atacar o que George W. Bush definiu como o eixo do mal. Quatro anos depois, o Irã confirma que desenvolvia um programa nuclear. 2015. Anos depois, o presidente Barack Obama negocia um acordo de paz. Para não ir para uma guerra que afetaria a economia global, ele negociou com o Irã o fim desse programa nuclear em troca de liberar aquele dinheiro preso. E o Irã aceitou esse acordo. Esse dinheiro ficou parado nos bancos americanos até alguns anos atrás. Então, de 79 até 2015, 16, esse dinheiro estava parado lá nos bancos americanos. 2016. A reviravolta. Donald Trump ganha as eleições americanas e garante que vai romper o acordo com o Irã. Ele sempre quis desfazer os projetos políticos do presidente Obama. Então, um dos grandes objetivos dele era justamente acabar com o acordo que o Obama fez com o Irã. E isso acabou só aumentando a tensão de novo. Mas por puro interesse político do presidente Trump. 2018. Trump cumpre a promessa e encerra de forma unilateral o acordo nuclear internacional com o Irã. Ele ainda ameaça os países que compravam petróleo iraniano. Para poder usar isso na campanha de reeleição dele em novembro desse ano. Porque ele não teve nenhum grande efeito em termos de política externa. 2019. Estados Unidos acusam o governo iraniano de duas explosões de petroleiros sauditas. Dias depois, pelo Twitter, Trump ameaça aniquilar o Irã. A guarda iraniana derruba um drone americano. Ataques e contra-ataques continuam nos meses seguintes. No final do ano, um americano morre depois do ataque iraniano a uma base americana em Bagdá. Depois disso, houve uma tentativa de invasão da embaixada americana em Bagdá. Isso em Washington foi uma questão muito importante porque eles se sentiram ameaçados. E, politicamente, isso para o Trump, para a sua reeleição também, foi muito ruim. E eles culparam quem realmente era o grande cérebro por trás, aquele mentor de tudo isso, o general Soleimani. 2020. O comandante da guarda revolucionária iraniana é morto num ataque com drones e mísseis disparados pelo governo americano. Ele era o segundo mais importante líder militar do Irã. O general Soleimani foi atacado em Bagdá, capital iraquiana. Então, eles aproveitaram esse momento que o Soleimani estava desembarcando em Bagdá e mataram ele. Em Bagdá, porque lá eles têm esses drones voando 24 horas por dia, o que eles não conseguem ter dentro do Irã. O Irã promete vingança implacável. A morte do general Soleimani provoca uma sequência de outros ataques com mais mortos. Ele era considerado um herói nacional. Por isso que a morte dele levou tanta gente para as ruas do Irã. O medo chegou longe do conflito. Estou vendo bastante o pessoal no Twitter, no Facebook, está com esse medo de virar uma terceira guerra mundial. Aí o pessoal comenta em terceira guerra mundial, até pelo avanço da tecnologia, bombas nucleares e tal. Hoje, os principais aliados do Irã, que são a Rússia e a China, com certeza não estão querendo eles mesmos serem envolvidos numa guerra, serem atacados por causa do Irã. Eles vão numa guerra contra os Estados Unidos só se algo muito importante é para eles for atacado. Por isso mesmo, não. É uma guerra regional. Pode ter uma guerra regional que vai afetar o mundo, mas não em escala global.